O que é o Santos? Somos os chefes gerais da Missão País da Universidade de Évora. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Duarte. A nossa missão basicamente é dar a melhor semana do ano aos 50 missionários que vêm missionar. Cabe-nos orientar e ter a certeza que tudo está organizado pelas diferentes pastas do serviço, da oração, do teatro e também organizar toda a semana com os lares, com as escolas, com a comunidade para onde vamos missionar para que tudo esteja à nossa espera e tudo esteja preparado para nos receber da melhor maneira e para que consigamos criar os melhores frutos e os maiores frutos possíveis durante uma semana. Mãe da multidão, perdido sem saber para onde ir Ele grita o meu nome, mas tudo me impede de ouvir Está nas minhas mãos fazer por encontrar aquele que insiste em chamar Vou subir mais alto então, largar a multidão, hoje quero me entregar É hora de o seguir Vou pôr-me a caminhar Viver cada um dia com sede de o amar É a nossa missão Ser santo é ser amigo Ele pede de ouvir cada um dia com sede de ouvir Ele pede de ouvir cada um dia com sede de ouvir Ele pede e me desce depressa, fico contigo Está nas minhas mãos fazer por encontrar Aquele que insiste de ouvir cada um dia com sede de ouvir É a nossa missão Ser santo é ser amigo Ele pede e me desce depressa, fico contigo Ele pede e me desce depressa, fico com... Ele pede e me desce depressa, fico com... Ele pede e me desce depressa, fico com sede depressa, fico com sede depressa, fico contigo Somos a comunidade da escola 1, mais conhecidos pelos nervosinhos Fazemos missão com os meninos de 1º ou 4º ano da escola básica e participamos também na creche Eu sou o Pedro, conhecido por ter uma paixão pela... uma educadora da creche Eu sou Miguel, o homem das charnatas Eu sou a Ruth Eu sou o Inês Eu sou a Terezinha Eu sou a Carolina Eu sou a Tereza e tenho um namorado na creche chamado Gustavo Eu sou a Ana E somos os nevezinhos Frente, frente, frente Bebe 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 Olá, sou o Diogo, nós somos da comunidade da Escola 2 E estamos aqui para trazer alegria a estas crianças Eu sou a Carolina Eu sou a Ana Eu sou a Isabel Eu sou a Rita Eu sou o Pedro Eu sou a Ivana Eu sou o Diácono Mendu A minha filha Bebe 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 O que é que nós já trabalhávamos hoje? Pessoal, vamos sair daqui quando estiver pronto. Olá, nós fomos atingirar a Biggest e estamos aqui a transformar em um quintal. Eu sou o Rosarinho. Eu sou a Margarida. Eu sou a Ana Marta. Eu sou o José Maria. Eu sou o Francisco. Eu sou o Leonor. Eu sou a Laura. Eu sou a Maria. E somos a comunidade do... Xanxanxan! Água para eles. Ficamos para seco, olha lá. Bota-lhe um bocado de água aí para cima. Nós somos a comunidade do porta-a-porta. Os nossos maiores que saem são as pessoas não desabrirem a porta, não quererem interagir não quererem falar, não quererem partilhar da vida. E acho que nós temos muito o objetivo de ir até com as pessoas que não podem sair de casa, que estão em casa a ser fechadas, que de certa maneira é atingir o bocado para o povo demorar. Então se vá em casa a ser a um 홍 righta para quem beneficiaram e bem. Eu era quando em casa, eu casaia mais o meu marido. Pois, eu tinha 15 anos, 15. E tinha 24, Xigl. Casei dia... Dia 25 de janeiro. E fiz dia 16 de março, 16 anos. E sofri um bocadinho muito. E o meu marido. Em março, em 17. Só eu. Nós os dois, há que arranjarmos tudo que temos, graças a Deus, graças a Deus, ela sabe, minha mãe, coitadinha, tinha sete filhos, eu fui à pida, essas coisas todas, essas coisas todas. Agora tem uma vida boa, graças a Deus. Por isso, olha, mal abri a boca, tens fome, pera, toma, vai comprar. E eu sei, eu sei o que custou a gente ter fome e ter miséria. Ai, muitos homens de talento, tenho visto em dois seres, por não saberem responder a um qualquer fundamento, dão voltas ao pensamento e a outros saberes mais profundos e chegam a pontos segundos. Eu já tenho a pena ao lado e são poetas afaladas. Procurem o Jardim do Mundo. E algum dia a minha fala soava tão lindamente e agora já me não regala nem dá gosto a outra gente. É fácil saber, dá poucos trabalhos, em água a ferver, coentros e olhos, coentros e olhos, e água a ferver, dá poucos trabalhos e é fácil fazer. Bá, não é a sua. E foi, se apresente? Um, dois, um. Olá! O que é que eu digo? Calma, calma, calma. Um, dois, três. Olá, somos a Comunidade do Lar. Eu sou a Inês, eu sou a Teresa, eu sou a Rita, eu sou a Cláudia, eu sou a Andreia, eu sou o João, eu sou a Filipa, eu sou a Mariana, eu sou a Sofia, eu sou o Francisco. Pronto, nós somos a Comunidade do Lar, estamos aqui esta semana, nas mações de 2020, para apoiar, ajudar, transmitir a mensagem de Jesus a estas pessoas que tanto precisam, que estão a passar momentos mais infelizes. Estamos aqui todos com o objetivo de alegrar os dias. Ontem fizemos ginástica, amanhã vamos ter um arraial, tudo para que estejam felizes nesta semana. Feliz, filha. Sim, sim... Pois sim! Vem, gente, eu também sei de narradora, não é? Não diga-lhes tudo? Tu até podes ver um papel, eu não, eu tenho que estar a decorar tudo. Quando não sabem, me dizem. Ya. É melhor. Mas é melhor, não sabe. É verdade, mas não contei com você. Como é que é, maldinha? Já temos não para a nossa Companhia de Teatro? Pensei num óbvio. Companhia de Teatro, os daqueles. Esgotam a sociedade intuitiva de Morão, com peça, desce o preço e eu fico contigo! Olá! Enquanto os seus amigos, estou com os meus amigos ali dentro da sala, estou tentando te acender e... Aqui temos a grande comunidade de teatro. Sábado às 21. Estamos a contar convosco. Vamos ensaiar um espetáculo chamado O Ensaio Hoje e sábado vamos representar o ensaio da peça, que se chama a peça, que é o ensaio da peça da peça. Nada confuso! Nada confuso, portanto. Não sei, por acaso não sei o que será. É uma tarefa difícil, que não é tão fácil quanto parece, e que é preciso trabalho de equipe. Temos pouco tempo para nos organizar e fazer o que idealizámos, portanto temos que ser altamente organizados. Para otimizar o nosso tempo e conseguir também me ensinar depois fora daqui. Mas estou a gostar principalmente que as pessoas nos veem como um pai e uma mãe. a quem recorrem quando fizeram alguma coisa, ou quando querem... a ceia, os lanches, o que for. Portanto, estou a gostar muito. Vou gostar. Tão, tão, tão! Tão, tão! Tão, tão, tão! Amém. 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 Eu sou a Teresinha. Eu sou o Rafael. E fomos os chefes de oração da Missão País 2020, em Mourão. pela Universidade de Évora Estivemos aqui durante estes oito dias seguir o Evangelho que fala de Zaqueu cada dia tínhamos um novo passo para tentar encontrar Deus cada dia tínhamos um novo passo para tentar encontrar Deus e caminho a caminho fomos sentindo que os missionários estavam cada vez mais entregues e mais dentro da nossa oração Foi muito bom esta semana sentimos que conseguimos transformar o coração de algumas pessoas e fazê-lo com a oração foi muito bom perceber que Jesus entra na vida e no coração das pessoas assim, só pela simplicidade de termos passos durante o dia em que falamos com Ele, de manhã e à noite e assim vendo que Jesus entra no coração de cada missionário e que depois do missionário passa para as pessoas é muito bom e muito gratificante Eu acho que sinto que tenho o coração cheio só por ver os risos dos missionários e ver as ligações criadas entre eles e também com a comunidade de Mourão e é incrível ver como toda a gente deu tudo de si e acolheu esta missão e graças ao nosso trabalho e trabalho árduo mas graças ao nosso trabalho conseguimos proporcionar esta semana incrível Eu penso que é muito isto sinto-me cansado em primeiro lugar, mas com um sentimento reconfortante e de paz de espírito de que os missionários realmente aproveitaram de que esta população de Mourão realmente aproveitou estes três anos aqui com alguma pena de ser já o último ano, de ser já o envio mas que penso que acima de tudo com o sentimento de missão cumprida e com o sentimento de que trouxemos realmente Cristo a esta vila e que ele esteve presente nesta semana a tempo inteiro com sede de o amar é a nossa missão sem saber ser amigo eu pede, me deixe depressa, fico contigo Obrigado, obrigado, pelos momentos alternativos Obrigado, pelos riscos remotivos Obrigado, por nos porem a sorrir Obrigado, obrigado, entre joias a desfilar Obrigado, por nos porem a sorrir Obrigado, pelo amor que são países Obrigado, obrigado